Vem aqui, quero começar um negócio contigo Eu tô ocupada, homem, fazendo mil e uma coisa ali, o que é? Não, porque eu quero ir lá na rua, lá onde meus amigos tocam lá, estão trabalhando, deixa eu ir lá ajudar eles Ajudar? Tu vai fazer o que? Ajudar, tá no meio, que precisar eu vou fazer, deixa, ligera Mas se tu não trabalha nem aqui, tu só vive no fundo da rede Não vai de jeito nenhum, amiga Se quiser trabalhar, pega o facão e vai ali pra o quintal, que tá cheio de mato Faz até vergonha Já vou, minha filha Tu não vai, me diz que tu não vai Não, olha, aguento mais não essa vida não, isso aqui, minha filha Ah, minha filha, se tu quiser ir, mas não volte mais não, viu? Fui Pode ir Eu não sou gás não, mas vazei, não aguento mais isso aqui não Pode voltar Tu vai de embora, tu não quer trabalhar em casa, tu quer trabalhar pros outros Vá, 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 possa sofrer, mas não quero mais também, de jeito nenhum É, topadão, menino Bom demais, Júnior Vá, 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 pra onde? Eu lhe devo satisfação, eu lhe devo Ô gente, tu não é minha mulher não Rapaz Me arrepedi Eu não tenho marido não, a tocação não é outro Me arrepedi Eu voltei Vou chamar a polícia Se quiser aqui a rua é pública Agora venha na minha casa, você não corte não, viu Vamos conversar, vamos Não, não quero conversar não, eu quero conversar mais com outro Não, não quero conversar